Bom, olha só, comerciantes reclamam do furto em supermercados. Agora há pouco nós mostramos o mão de macaco. Bota de novo na tela aí. Olha lá, levou arroz, levou biscoito, entrou, chegou de carro. Tem dia que vai a pé, tem dia que vai de moto. Me dá o Douglas Fernandes. Douglas Fernandes comigo aqui, ô Douglas. O mão leve aí, chegava lá, parece que estava folgando já, né, meu irmão? Boa noite. Certamente, Fred. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Olha, este supermercado que nós vamos mostrar agora, já foi alvo várias vezes desse suspeito, que um dia chega de carro, outro dia chega de moto, ele não escolhe o dia também, a hora, pra poder agir, não. Nesta última vez, ele estacionou o carro bem aqui, na contramão, onde está esse veículo branco. Ele entrou tranquilamente aqui no supermercado, só o que chamou a atenção é que nas imagens dá pra ver o horário. Era por volta ali de mais ou menos meio dia, e ele entrou no supermercado vestindo, né, uma blusa de frio. Ele veio aqui, foi até este corredor lateral, pegou um pacote de arroz, e na maior cara de pau, a hora que teve a primeira oportunidade, colocou debaixo do braço, só que quando ele passava por aqui, deixou um cereal desse aqui cair no chão. Ele é tão habilidoso, que mesmo com 5 quilos de arroz debaixo do braço, ele pegou o cereal, colocou aqui, e saiu tranquilamente. O Ramon tá aqui, é o proprietário do estabelecimento, inclusive, Ramon, vou mostrar aqui, ele já registrou um boletim de ocorrência, porque esse rapaz vem perturbando vocês até demais, né? Quando vocês viram que ele era o mesmo de dias anteriores, ficaram até impressionados. Boa noite. Boa noite. É, com certeza, ele já entera que a gente pega a segunda vez, ele vem, pratica os furtos, evade como se não tivesse acontecido nada. E 5 quilos de arroz? É muita cara de pau, né? É, 5 quilos de arroz. É uma conta de pôr debaixo da asa. Ele é um profissional. Ele é um profissional, e eu creio que não foi só o arroz, colocou, tinha mais coisas debaixo daquela blusa preta dele. E ele vem de moto, vem de carro? A primeira vez ele veio de moto, e agora a segunda vez ele veio de carro. Vocês já têm informações de que ele agia também em outros estabelecimentos? Vocês já trocaram informações entre os comerciantes? Inclusive, eu acabei de falar agora há pouco, com o outro proprietário, ele suspeita da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, praticando furto dentro do estabelecimento dele também. É uma dor de cabeça esse tipo de furto que acontece dentro do supermercado? É uma margem que gera mais de 1% do nosso faturamento só para furto do estabelecimento, né? Então é um prejuízo grande, considerável. É um prejuízo grande, muito grande. E o que fazer diante disso? Porque tem câmeras de segurança, mas... É, o que a gente pode fazer, a gente faz, o policiamento é... a gente não pode reclamar, que está bem, mas nunca está presente no momento que pratica o crime, né? Ele, na outra vez, furtou o quê? Vocês lembram? Da outra vez, ele furtou muito desodorante, furtou muito leite condensado. Ah, bom, e pelo carro que ele usou dessa vez, não é uma pessoa, assim, que tem a condição, não está passando necessidade? Não, com certeza. É um carro novo, né? Pode até trabalhar, se quiser, com o próprio veículo, né? Uma dor de cabeça mais para vocês, e o que vão fazer? Aguardar a resposta da Polícia Civil, ver se corre atrás, porque a gente passou placa, todas as informações, e ver o que acontece com ele. Inclusive, Fred, por coincidência, daqui a pouquinho a gente conversa mais, o tenente da Polícia Militar está aqui para conversar com a gente, ele chegou justamente para poder falar sobre esta questão do policiamento, né, Sandinei, o tenente da Polícia Militar, que vai conversar com a gente. Vocês pegaram a característica desse veículo, então, quer dizer, é uma questão de tempo para pôr a mão nesse suspeito. Boa noite. Exatamente. Temos as características, veículo utilizado, temos a identificação completa desse autor. É questão de horas para ele ser preso. Ele já tinha outros crimes aqui na região? Vocês já têm essa noção? Não, acho que é a primeira prática dele nesse... Aqui no supermercado, acho que foi a segunda vez, mas em outros lugares ele não tinha praticado nenhum crime ainda, não. Eu quero ressaltar aqui, Douglas, a Polícia Militar, através do CPC, Cornel Batista, comandante do 13º Batalhão, é o Major Marques Neto. A gente tem deflagrado diversas operações aqui, bairro mais seguro, comércio mais seguro, escola mais segura, temos feito bloqueios, abordagem distribuidora. Então, a Polícia Militar está incrementando essas operações justamente para coibir e inibir esse tipo de crime aqui na região. Agora, esse é muito folgado, porque veio com um carro, saberia que poderia ser identificado pela placa do carro? Exatamente. Foi muito audacioso, vamos dizer assim, mas pode ter certeza que em questão de horas nós vamos colocar a mão nele. Apesar que é um furto, é um crime pequeno, possivelmente na audiência de custódia ele já está livre. É, pode ser que isso aconteça, mas para nós, da Polícia Militar, isso é irrelevante. Vamos continuar fazendo nosso trabalho, independente se vai sair ou não a audiência de custódia, quantas vezes ele cometeu o crime, vamos prendê-lo novamente. Agora, tenente, é importante o que o Ramon fez, né, de registrar o ocorrente. Exatamente, precisamos desses registros, por quê? Para a gente ter noção, né, dos furtos, dos crimes que estão acontecendo na região. Eu quero aqui deixar claro que nós já conseguimos baixar nosso índice aqui em quase 50%, em quase todos os crimes. Muito obrigado, tenente, pela participação aqui, né, Fred? E agora, como o próprio tenente disse, com a placa já foi possível fazer a identificação do proprietário do veículo, que deve ser este que vinha incomodando o proprietário desse supermercado. Pois é, Douglas, a gente fica acompanhando aqui de longe e o drama do dono desse supermercado onde o Douglas está é o drama de muitos outros donos, de pequenos mercados também, em bairros mais afastados e de grandes supermercados, grandes redes. Porque, é como o Douglas deixou claro aí, o criminoso vai preso, mas na audiência de custódia, como não é crime que emprega a violência, o direito penal dá aí o direito porque ele responde em liberdade, ou seja, ele não vai ficar preso, vai continuar cometendo. Aí você fala, ah, mas é só um pacote de arroz. Só que se você for conversar com o dono desse supermercado, são 100 pacotes de arroz todo mês, são 100 latas de cerveja, de refrigerante, biscoito, leite, é muita coisa que é levada. Então assim, e outra, dá pra ver aí, o próprio policial disse que logo, logo vai ser preso, é uma questão de tempo e a gente, claro, vai mostrar aqui no nosso jornalismo que a gente faz questão. Douglas, muito obrigado, meu querido, pela participação aí, agradeça também a polícia militar e o dono do supermercado. Douglas volta com a gente daqui a pouco também. Olha...